Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. Hoje a gente vai fumar um charuto pequeno, até certo ponto, fisicamente pequeno, que é este aqui, é o Smoking Joe Skodan em Corona. Vou falar bastante do nome, é um nome bem estranho, mas vamos por partes. Ele tem 5 inches com ring gauge de 42, o rapper dele é um rapper arapiraca, quer dizer, um rapper brasileiro, o binder Sumatra, e ele tem dois fillers. Um é dominicano, é um vintage cubano piloto, e o outro é um nicaragüense seco, também abano. E o curioso é o rapper, é um rapper arapiraca, mas é um rapper diferente dos arapiracas, que normalmente são usados pela indústria de não-cubanos. Só poderia ser, os cubanos não vão usar arapiraca. E ele é um rapper mais claro, vocês podem ver nas fotos aí. Ele tem uma cor parecida com a do Connery Cut, mas é um pouco mais escura, e o que mais me chamou a atenção é que ele não tem aquela rusticidade do rapper arapiraca na versão maduro. Esse aqui é um rapper bastante liso, é um rapper com uma textura bem... A folha parece uma folha bem frágil, não uma folha espessa. Ele não é tão perfeito em aparência como um Connery Cut Shade, mas ele dá um acabamento muito bonito para o charuto. Um pouco oleoso, um pouco brilhante, nada que chame a atenção nesse ponto, sem tooth nenhum, bem aliso. E com uma band, que vocês podem ver aí, que tem a efígie de um índio, buscada de uma moeda de níquel nos Estados Unidos, que é de 5 centavos, que foi cunhada em anos 30 ou 40. E eu vou falar depois porquê que tem essa imagem desse índio aqui na band. Mas é uma... e a band, assim, a band não é uma grande band, eu acho assim, de um design, que eu não acho, meio cartoon, parece um pouco desenho animado, né? Aquela cara de cartoon, não me atrai muito, mas também nada que seja horrível e de baixa qualidade, nada disso. Como ele é um ring gauge 42, eu vou furar, tem um furador aqui com uma... um ring gauge de furador, né? Um diâmetro bem interessante para esse corona. Então, nós vamos dar uma... fazer um pouco... o corte hoje diferente, não o corte tradicional reto. Pronto. Agora eu estou com o ventilador ligado aqui, então, provavelmente, eu vou ter problema para acender. Mas não vai ter muito... Tá vendo? Então, se eu colocar a mão na frente, vai dar certo. Bom, eu queria falar com vocês o seguinte, o vídeo da semana que vem vai ser um vídeo de um tema que surgiu numa conversa, que foi muito legal um tempo atrás no grupo Mr. Charuto no WhatsApp. E foi sobre Plum. Plum, Blum e Mold, né? Que é o mofo. Então, eu vou fazer um vídeo sobre esse tema semana que vem. Se eu não falar publicamente, eu não termino de preparar o vídeo nunca. Então, eu quero já fazer... assumir esse compromisso com vocês, porque aí, semana que vem, o vídeo vai ao ar. Acho que eu vou ter que abaixar um pouco o ventilador. Tá ventando muito forte. Tá levando a fumaça. Não deve estar muito legal o vento, para vocês verem aí. Olha. Suave. Mesmo não sendo uma capa conérica, que está me lembrando os conéricas, com a doçura que está vindo e com a suavidade. E um sabor que é próprio dos conéricas, que é o nut, né? A castanha. Aquela oleosidade da castanha um pouco adocicada. E tudo suave. Não estou sentindo nada de pimenta nesse primeiro draw. Olha. A boca um pouco seca, não é amargo. Agora um pouquinho, uma especiaria bem suave. Tem a doçura, a oleosidade. E tudo bem, bem, bem mild. Bem, 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 bem suave. E essa é uma coisa na língua, que me secou um pouco a língua. Mas, assim, é... Tudo bem, bem suave. Deixa eu arrumar esse ventilador, fumar com mais conforto. E já já eu volto para a gente falar um pouco do início dos sabores do charuto mesmo, a coisa mais consistente. E a história desse cigarro, que tem umas histórias legais. Até já. Caiu a cinza. Agora eu já estou mais legal com o ventilador aqui. Então deixa eu falar de uma forma mais... Menos atabalhoada dos sabores desse... Do início, do escoura. O que eu estou sentindo é um sabor meio de vegetal, de grama. Uma coisa bem... Tem um pouquinho daquele amargo. Me lembra uma couve. Uma coisa que vai bem pelo lado do verde mesmo, do metálico ali, do ferro, né? Que tem na comida. Mas, ao mesmo tempo, tem uma doçura também. Como eu disse logo que eu fumei, eu comecei a acender o charuto. E também, aquela especiaria tem algo de... Algo na língua, algo que talvez venha mais do vegetal do que de uma especiaria mesmo. Porque não tem sabor nenhum de canela, de pimenta, nada disso, tá? Mas, então, gente, esse charuto, ele é uma... Ele foi blended e ele é fabricado pela Caldwell. Então ele é um charuto blended pelo Robert Caldwell. Ele é feito na fábrica que faz todos os charutos Caldwells, que é a Ventura Cigars na República Dominicana. Só que ele foi blended e fabricado exclusivamente para uma determinada tabacaria. E tem uma razão de essa tabacaria ter esse projeto, essa band, está tudo mais ou menos ligado uma coisa com a outra. E essa tabacaria é a única a vendê-lo também, tá? O nome dele começa com esse termo Smoking Joe. Isso é uma gíria, isso é um termo muito comum aqui, quando hoje em dia ele está muito relacionado a charutos, a cigarros, a fumar. Ele tem uma origem, na verdade, esse termo, nas fábricas onde os motores que geravam as máquinas, as linhas de produções, eram motores que tinham como combustível o vapor de água. Então saía muita fumaça para todos os lados da máquina. E os funcionários que fumavam e soltavam fumaça pegaram o apelido de Smoking Joe, que era o apelido que eles deram para a máquina inicialmente. É legal a gente lembrar aqui que Joe é a abreviatura de Joseph, que é, traduzindo o nome, não tem muita tradução, né? Mas é o José. Então é como se fosse o Zé Fumaça, o Smoking Joe. Se levando aí, tentando aplicar em contextos diferentes a mesma ideia. E é muito popular aqui porque muitas lojas que vendem charutos, que vendem cigarros e outras, né? Umas lojas de conveniência, onde tem as duas coisas e outros produtos também, ou mesmo tabacarias que vendem só charutos, elas, antes do nome da empresa, antes do nome do estabelecimento, vem esse termo Smoking Joe. Então vem Smoking Joe e o nome da família, por exemplo, ou o nome do lugar, da cidade. E é bacana isso também, porque eu acho bacana, né? Porque é o lado popular do cigarro aqui nos Estados Unidos. A mesma tabacaria que vem nos produtos mais de alta qualidade, de preço alto, também se intitulam a Smoking Joe, mantendo aquele conceito que charuto é para ser fumado e não para ser exibido. Então é uma manutenção da história, da tradição, da popularidade. E charutos é uma coisa que é um fim em si mesmo. Vocês puderam ver aí no draw que eu peguei agora, que eu só acabei de soltar, bastante fumaça. Eu furei o fluxo dele super tranquilo, tem que tomar cuidado com o fluxo dele, por ser um charuto de ring gauge pequeno. Então a gente tem que fumar com calma, fumar sem dar aquelas puxadas muito intensas e muito constantes, né? Com bastante constância. Puxa lentamente, puxa longamente, com uma puxada, com uma intensidade baixa para mantê-lo frio e manter a fumaça saborosa. Uma outra coisa que eu quero falar sobre o nome também é essa segunda parte do nome, que é o Skodan. Skodan também é uma gíria, mas aí já é uma gíria limitada a um grupo. Não é uma gíria nacional, vamos dizer assim. porque Skodan é uma contração da expressão let's go then, que quer dizer, então vamos. Então, let's go then, Skodan. Essa que é a origem desse termo Skodan. Mas não é muito difundida por aí, porque ela tem uma origem num determinado grupo étnico, que é um grupo de nativos americanos, de índios americanos, que usam esse termo principalmente quando eles vão brigar um com o outro. Acho que eles são meio brigões. Então, quando um vira, estão discutindo, falam Skodan. Quer dizer, vamos para a briga, né? Vamos para o pau. Isso aqui que é mais ou menos a expressão que acabou sendo levada ainda para as ruas, para a gíria mesmo, assim, mais, não vou dizer vulgar, acho que é mais para vulgar mesmo, não é popular, tá? Mas tem essa ligação sólida com o grupo étnico, tá? E ela desvia para coisas vulgares. Não é que ela é tomada como vulgar, não é isso, tá? Eu estava me expressando errado. E ela tem uma relação aí que eu vou falar já já com a band e tudo mais. Deu para ligar a ideia da band, né? Tendo o índio com essa função, a origem do termo Skodan. E é legal porque cada charuto, que é aí que entra a ligação da tabacaria com a Caldwell e com essa ideia dos índios. Porque todo charuto vendido, uma parte da renda, é voltada para um projeto que está pela primeira vez documentando em escrita a língua desse povo étnico que usa a gíria Skoda. Eu até anotei o nome do grupo étnico que eu não ia guardar nunca. É o Tuscanora. Eles são mais do norte dos Estados Unidos, eles estão também no Canadá. e eles já são bem, completamente urbanizados e tudo mais. Eu não preciso dizer que a cinza é bem flocada, né? Que ela cai muito fácil. Hum, agora deu um sabor mais de creme. O sabor mudou um pouco. Muito para a oleosidade, a cremosidade dos Caldwells. Continua um pouquinho secando a boca e na ponta da língua um pouco de especiaria. Mas oleoso, aquele metálico, aquele amargo, não senti nada agora. Muito bem-vindo esse esse metálico sair. Não me agradou não esse vegetal metálico. Bom, mas voltando à documentação. Eles estão documentando a língua desse grupo em escrito porque as crianças que já vivem em ambientes urbanos vão na escola pública. E a escola pública não tem registro disso para ensinar as crianças e perpetuar a língua, a tradição desse grupo. Então, provavelmente lá alguns líderes desse grupo se organizaram e a tabacaria que tem exclusividade desse charuto ela é na região onde, na mesma região onde esses índios habitam, habitaram, né? E ali ela se envolveu com esse projeto deles, trouxe o Caldwell para o projeto, o Caldwell produziu, Blended, eles vendem e uma parte vai para o grupo étnico Tuscanora. então eu acho isso bacana, eu acho isso bem a... é legal você fumar um charuto e poder colaborar com alguma coisa, né? A gente tem o prazer de fumar um Caldwell e o finish dele aqui está longo agora. O finish delicioso. Que fica nessa... Ele não tem um sabor principal engraçado. Não tem uma madeira, não tem uma terra, não tem um café, não tem nada que dá para chamar assim. Curioso. Vamos ver se ele vai ter algum desenvolvimento nesse sentido. Um outro dado legal do nome, né? Que eu poderia ter falado antes que se relaciona ao Smoking Joe é a... E vai reforçar essa ideia de como é um termo popular, é nos... O pessoal que tem 50, 60 anos vai lembrar. Um boxeador chamado Joe Fraser, ele foi um dos adversários do Cassius Clay, o Muhammad Ali, e ele era chamado de Smoking Joe. Primeiro pelo primeiro nome, né? Joe Fraser, Smoking Joe, e segundo porque quando ele estava ascendendo na carreira, o técnico uma vez pediu para ele em um determinado combate ele dar muitos murros no adversário até sair fumaça das luvas. E ele ganhou a luta dando muitos murros e o técnico comentou isso numa entrevista e tudo mais, disse que tinha pedido para ele tirar fumaça da luva e que ele tinha tirado. Então aí rapidamente promoveram, usaram ele, deram essa marca para ele de Smoking Joe. Então é mais uma popularidade desse termo, o uso dele é super corrente e o charutos abraçou esse termo de uma forma muito, geograficamente muito grande. No país inteiro você encontra um Smoking Joe e charutos são feitos para Smoking Jows e tudo mais. Então é bem, eu gosto desse conceito aqui. Bom, vamos voltar aqui para eu tirar a band que a brasa já está quase chegando e eu não quero queimá-la de jeito nenhum. Como ela não parece ser uma band de altíssima qualidade, vamos tirar com cuidado. Não acredito que haja cola no wrapper, mas eu acho que ela vai deu esse problema aqui, quando uma parte da bed não descola, mas tudo bem. Vou mostrar para vocês a foto dela agora para vocês podem ver essa que eu falei desse design meio de desenho animado, meio de cartão e não é, eu não acho assim muito legal, mas não tem nada de errado, nada disso, é só questão de gosto mesmo, tem as setas aqui, as pontas das flechas do índio e tudo, vocês podem ver bem a expressão dele aí, mas vamos lá, falar um pouco do sabor agora. agora, agora ele tem um sabor, eu acabei conseguindo identificar aquele sabor principal, o sabor fundamental do charuto, é o sabor mesmo de castanhas, a oleosidade, esse é o sabor que mais se sobrepõe, o que se sobrepõe aos outros sabores, tem, e o bóritá aumentou muito do início, eu não mencionei na vez passada, quando eu falei dos sabores, mas agora o sabor está, eu vou dizer que ele está mais do que médio, tendo esse sabor de castanhas, de óleo, de que lembra muito um conérico, sem ser um conérico, lembra muito a tradição mesmo dos blends da cauldula, eu estou sentindo na ponta da língua uma coisa de especiaria, aquela pontadinha que a gente sente, as agulhadas na língua, mas está me lembrando aquele tempero japonês, o wasabi, que ele é intenso e não tem o sabor do wasabi, mas ele é localizado na minha língua, então isso me lembrou o wasabi, por algum motivo foi o que não me lembrou a canela e não me lembrou a pimenta, foi mais por aí, aquela secura na boca voltou agora que o bóritá aumentou, mas sem aquele sabor verde, aquele sabor de couve que eu falei no início, é oleoso e num bóre mais alto, a cinza não fica mais do que quase um centímetro, menos de um centímetro a cinza cai, é uma cinza bem focada em flocos e vocês podem ver a queima perfeita, vocês podem ver na foto aí, tem que tomar cuidado para não esquentar, tem que fumar com parcimônia, então vamos avançar um pouco mais e acho que a gente pode, vamos falar um pouquinho dessas, de tamanhos de charutos, né, qual, esse charuto é um charuto pequeno, é um charuto de, sei lá, 40 minutos de fumada, alguma coisa assim e não é uma prática muito comum nos atuais, não é uma tendência dentro do mercado, mas é tradicional, charutos desse tamanho tem um grande, um grande mercado para eles, vamos falar um pouquinho disso no próximo segmento. Eu estou entrando já no terceiro terço, ele está, assim, muito firme, bem legal em termos de construção, apesar dessa, dessa cinza cair muito fácil, a construção dele é tranquila, não é, ele é long filler, não tenho dúvida disso, ele não é um charuto de Mixed Filler ou de Shock Filler, mas tem essa característica da cinza, ele não está esquentando, até agora está ótimo. O body continua bem alto e o finish cada vez mais longo com aquela sensação do que eu chamei de wasabi, apimentado, vamos colocar assim, né, e com o sabor, o sabor, aquele sabor amargo, meio estranho, de couve, não veio, novamente, não voltou, e a secura, às vezes, volta, não fica constante, mas no draw, depois que o finish vai avançando, essa secura vai diminuindo. não sei se é uma sugestão porque ele tem o fumo seco e eu estou entrando por aí, mas eu tenho essa, eu estou percebendo essa secura. Não é nada desagradável, mas eu preferiria sem, sem dúvida nenhuma, essa secura, mas não fico com vontade de beber água, não é por aí, tá? Bom, esse charuto, ele tem 5 índices por 42, então ele acaba sendo curto, na verdade, pelo ring gauge modesto, porque o Robusto tem também 5 índices. Ele, a grande, a característica dele, se a gente comparar com os outros charutos mais normais, é um tempo de fumada mais curto. Eu, particularmente, não gosto desse charuto de fumada curta, porque eu gosto mais de ter um tempo mais longo com charuto, mesmo quando eu estou fazendo outra coisa, estou trabalhando, ou qualquer, conversando e tudo, um touro é, talvez, o meu, a bitola, preferida no ring gauge, que poderia até ser num ring gauge de 50, 46, porém, não tem problema nenhum. Esse aqui, eu acho um meio modesto demais em termos de ring gauge, podia ser um pouco maior. Ele, a, pede, por esse motivo, por ter o ring gauge pequeno, aquela fumada que eu disse, bem, a, a, delicada, não dá pra puxar muito, double puff, é quase que, proibido, eu tenho esse hábito de dar o double puff, então, eu tô me policiando pra não dar aqui, pra não esquentar a fumaça, principalmente, agora que ele tá no final, e ele, porque todo charuto de ring gauge pequeno, tem a característica de esquentar muito fácil, e, fumaça quente, não tem sabor. Então, quando a gente puxa num charuto de ring gauge pequeno, ou, a, um charuto mais curto, o que que acontece? Acontece que, a brasa já tá muito perto da nossa boca, então, a puxada se torna mais intensa naturalmente, mesmo que a gente não tiver, a, puxando muito forte. E o charuto mais longo, a fumaça tem um trajeto mais longo pra, pra, pra correr, né, até chegar na nossa boca, então, ela esfria naturalmente, ela sai de, ela começa a cada vez ficar mais longe da brasa. E isso também influencia no bode do charuto, tanto que esse bode subiu muito, e num curto, num período de, de tempo muito curto. Porque cada vez que a gente chega mais próximo da cabeça do charuto, próximo da nossa boca, a gente vai sofrendo os efeitos que acontecem ali, da, da concentração de tudo que a fumaça trouxe, todos os elementos do charuto que a fumaça trouxe, pra perto do terceiro terço, perto da nossa, da nossa boca. Pra gente que gosta de não fumar o terceiro terço e tal, por causa desses motivos, pra não sentir esse efeito muito, acentuado da aglomeração de sabores, da concentração dos sabores no último terço. Normalmente, o charuto premium, eles são fabricados ali entre 4 e 8 inches de comprimento, pouquíssimos são fabricados menor, numa bitola menor que 4 inches, 4 inches são 10 centímetros, mais ou menos. e maior existem aquelas coisas meio gimmick, como eu falei uns dois vídeos atrás, que é aquele artifício, aquela coisa meio fajuta, daqueles de 9, 10 índios, que valem mais pela curiosidade do que pela fumada. Tem gente que gosta, não tem nada de mal nisso, evidentemente, mas não é uma coisa muito corriqueira no mundo dos premium cigar, esses grandes comprimentos no charuto. Quase deu double puff, mas me policiei antes de completá-lo. Não esquentou, mas aquele wasabi veio mais forte ainda. E talvez uma madeira agora, para ser bem sincero. uma madeira pesada, não é uma madeira suave. Ele modificou bem o body durante a fumada. Agora não secou. Agora, pelo contrário, eu estou sentindo uma salivação bem maior do que nos dross passados. É um charuto que tem uma certa complexidade, sim. Não é um charuto muito aquele voo de cruzeiro que normalmente eu falo, não é um charuto com modificações. Interessante, bem interessante até agora. Eu falei dos charutos longos, agora vamos falar um pouquinho que tem as cigarrilhas também, que são aqueles fininhos, que parecem muito em formato um cigarro comum. Normalmente, eles são feitos com fumo picado, feitos em máquina, usando os fumos que não foram usados, ou então, as sobras dos fumos, as folhas que foram usadas nos charutos premiums de uma determinada marca. e isso dá aí uma característica para esses cigarrilhos que eles trazem os sabores dos premium cigars. Você tem que pensar que é o mesmo fumo, não tem a mesma qualidade de fabricação, a mesma artesania de um charube feito à mão, mas traz os sabores que determinada marca tem. Então, não é nada desprezível. você tem cigarrilhos Dave Dove, Ashton, Rock Patel, a Vitor Sinclair. Tem várias marcas que são conhecidas por cigarrilhos de boa qualidade. Acho que a Nat Sherman tinha, agora não tem mais. Então, marcas estabelecidas têm cigarrilhos que valem a pena. Eu acho que não é o mesmo público. A gente que gosta de fumar charuto, que tem a preocupação com a artesania, com o charuto longfila, feito à mão, a gente acaba não se adaptando, não vendo muita utilidade, muito valor, muita graça na cigarrilha. Mas ela é também uma opção digna para se fumar, uma opção legítima de se fumar algo que é diferente do cigarro e que vai mais próximo do charuto em termos de sabor, em termos de qualidade da matéria-prima. Não vejo nada de errado na cigarrilha. Eu simplesmente não gosto muito da ideia da cigarrilha, do tempo, da experiência que ela oferece. Deixa eu fumar mais um pouco, chegar mais perto do final para ver o que vai acontecer. Pode ser que ele, porque até agora ele está frio, 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 frio. Isso é muito legal. Isso é uma contradição, talvez, com a cinza que cai toda hora, que me preocupou um pouco, mas não está afetando em nada a construção e a performance desse charuto. Bom, eu dei mais uns três puffs depois que eu desliguei a câmera e eu tive até que retocar, porque eu falei demais no clipe passado e ele quase apagou, ele queimou bem torto mesmo, um lado quase apagou, o outro não, o outro desceu, queimou com perfeição, mas agora esquentou, nesse último puff já esquentou, já deu um sabor que definitivamente não representa o charuto, mas em termos de sabor, eu acho que o que dá para arrematar o review desse cigarro é que ele começou muito suave, ele começou me lembrando um Conericlet e terminou com um body muito mais alto, com sabores muito mais intensos e aquela madeira realmente, ela veio no final e eu não vou dizer que ele teve uma transição, eu acho que foi meio que um andamento mais suave, uma evolução e não uma transição, uma mudança e o body é o que me chamou a atenção, o incremento do body, mas é um charuto que traz alguma marca, algumas características próprias do Caldwell em termos de complexidade dos sabores, da qualidade dos fumos utilizados, não está no nível dos Caldwells mais proeminentes, dos mais festejados, e dos que realmente deram a notoriedade que a Caldwell merece, mas ele não é um charuto que nega esse DNA da empresa e dos fumos da Ventura Cigar, eles usam alguns fumos cubanos, esse piloto cubano plantado na República Dominicana, São Vicente, tem alguns fumos que são muito caros, a Ventura e a Caldwell, e está dentro da mesma linha sem dúvida nenhuma. É um pequeno charuto, não vou dizer que é um pequeno notável, mas é um belo charuto. E ficou um review acho que mais curto do que os reviews que eu normalmente faço pela própria natureza do charuto, é o pessoal que gosta de review mais longo ou da semana que vem, eu acredito que vai ser um review bem longo. então vamos agradar todo mundo, fazer um mais curto hoje para agradar quem acha que fica muito monótono um vídeo muito longo. E eu, como sempre, eu quero agradecer a todos, pedir que assinem o canal se não assinaram, divulguem esse vídeo nas suas redes sociais se acharem que vale a pena. E hoje eu quero, eu vou falar o Fumem Bem, claro, mas eu queria falar o Fumem Bem e dedicá-lo para uma pessoa, dedicá-lo para a Caterine Utsumi, que é filha do Tiago e eles moram no Japão e ela sempre assiste os vídeos com o pai e pergunta para o pai por que que esse cara diz que fume bem, fumar faz mal para a saúde. Faz mal para a saúde, Caterine, é verdade, mas também faz bem para outras, para o lado da gente, o emocional da gente, para o lado que dá uma paz muito legal fumar. Então, Caterine, fume muito bem o seu pai, você não, tá? Showia? Então, gente, até semana que vem com o vídeo do Plum. Obrigado, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto